Olá, gente! 11 horas, bom dia! Bom dia pra todos! Que alegria estar de volta aqui com você, começando mais uma semana, segundona chegando, bem na hora, tá aqui, firme com você. Como é que foi o seu final de semana, me conta? O quê? Fui bom? Que coisa linda! Eu tenho certeza que foi, fico muito feliz que foi bom. Abraçou, beijou muito o seu papai, foi o dia dele, né? Então não tem aquela vergonha, tem pessoas que falam, ah, não vou beijar meu pai, eu acho... Não, beija mesmo! Aproveite, abrace, beije, não só no dia dos pais, tem que fazer isso constantemente, tá bom? É uma delícia! Vamos falar um pouquinho de futebol, o Santos joga hoje, não posso nem falar do meu peixe, porque vai jogar hoje com o Fluminense, mas ontem no São Paulo, e o Califa até me disse, falou, rapaz, é a primeira vez que você vai apresentar o programa e falar que o São Paulo ganhou. Mas ganhou, né, Califa? Foi muito bom, ganhou do Cruzeiro. Que beleza, 3x2, tá saindo aí da zona de rebaixamento, não vai cair, não. Pode ficar sossegado, né, meus amigos são paulinos? O Corinthians só joga na semana, meio de semana, né, mais com a Chapecoense, mas com a derrota do Grêmio ontem, está mais líder do que nunca. O Palmeiras empatou com o Vasco, também não subiu muito, não. Tá aí a rodada atualizada pra você. E o programa hoje? Hã? Vamos falar do quê? De superação. A gente vai superar as adversidades que a vida, às vezes, nos impõe no dia a dia. Às vezes não tem como fugir disso, né? A vida vai chegando, cada dia é diferente do outro, e de repente você está em alta, de repente você está em baixa, é a vida. E você que está precisando aí em casa, pra começar a semana assim, de um exemplo do bem, isso pra animar a gente, pode ver, a gente tem que ter um exemplo assim, pra você ficar todo animado. Hoje você vai conhecer uma história muito linda. Você vai conhecer uma atleta de Birigui, que largou a vida sofrida na lavoura, de onde sai esse cafezinho que todo brasileiro gosta, pra se dedicar à corrida, que rendeu muitas conquistas. É a história da Vilminha, que você vai conhecer hoje, no Bem na Hora. É, Vilminha, uma mulher com muita garra, gente, e uma história de vida que vai inspirar você aí de casa. Pode ter certeza, você vai ver, vai ficar todo animado, vai começar bem a semana, tá? Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco mais da vida dela aqui no Bem na Hora. Mas antes eu quero saber se você está ligado em nosso portal, tá? É isso mesmo, lá você encontra todas as informações do programa e pode acompanhar também a nossa programação inteirinha. E pode assistir o Bem na Hora ao vivo. Clique aí, sbtinterior.com.br ao vivo. E agora meu amigo Ronan, o homem dos abraços e dos beijos. Vamos lá pra gente saudar essa rapaziada maravilhosa que viu o nosso programa. Hora dos beijos e abraços. Eu amo esse momento do nosso programa, gente. E eu quero mandar um grande abraço hoje pro Sérgio de Olímpia. Alô, Sérgio. Abraço pra você. Ele falou que gosta muito do Bem na Hora, que o programa está muito bom, fico muito feliz. Super beijos pra Gislaine de Lavínia, pertinho de Mirandópolis. Ela falou que assiste o programa todos os dias. E que as histórias que nós mostramos aqui são emocionantes. É verdade, emociona mesmo a gente, viu? Você gostou, Gislaine? Que bom. Bom, você vai amar o programa de hoje, viu, meu amor? Você vai amar. Outro mega beijo pra Vanessa, de Presidente Pitácio, que também está ligadinha aqui no SBT Interior. E agora eu quero ir lá pra Votuporanga pra mandar um abraço ao Jorge Esquiavon. O Jorge mandou a mensagem. Ele falou, ó, eu sou telespectador de vocês, sempre fiel, estou aqui. Mas manda um beijo lá pra minha namorada. O nome dela é Gabriele. Então um beijo pra você, Gabriele. E manda um beijo também pra Kécia, de Sete Aninhos. A Kécia é de Rancharia. E eu mando ainda mais um beijo pra todos os cardiologistas, em especial pros meus amigos Rogério, pro Enio, pra essa rapaziada toda, porque hoje é dia do cardiologista. O cara que cuida do coração da gente, que tá ali, ó, pra ele bater assim, bem direitinho. Bater como manda o figurino. Como manda o figurino. É isso. Bom, e a história de hoje? Vamos começar? Vamos começar a história de hoje. A história de hoje é de superação. É de uma atleta que encontrou na corrida de rua uma forma de crescer na vida. Olha só onde ela foi buscar a superação, hein? Uma corrida de rua. E o detalhe é que ela abandonou a vida sofrida da roça pra subir nos pódios de competições por todo o Brasil. Olha que lindo. Vamos lá, roda a matéria. Vilma Pires de Souza. Vilma Pires de Souza. No mundo do esporte, ela é a Vilminha. Atleta conhecida pela velocidade e pela dedicação na corrida de rua. Mas o que pouca gente sabe é que antes de alcançar sucesso nas competições, ela trabalhava no campo, colhendo café. E como que era trabalhar na roça? Bastante sofrido. A gente levanta cedinho e só volta à noite. Faz oito anos que você largou a roça pra... Pra vir pra Birigui. Pra Birigui. Porque eu já vim com intenção, porque como lá não tinha pista de atletismo, né? Eu queria melhorar meus tempos, já queria sair pra melhorar nos treinos também. Aí meu irmão me chamou e já vim aqui pra Birigui. A minha intenção foi essa. Depois de trocar a vida sofrida na roça pela corrida, a Vilminha já perdeu as contas do número de conquistas no esporte. A quantidade de troféus e medalhas aqui neste cômodo nos dá uma ideia disso. Cada objeto aqui tem uma história diferente, sempre recheada de muita emoção. Vilminha, tem alguma história que te marcou? Esse troféu aqui foi uma corrida que eu participei lá em São Roque, que ficou na história, porque até então, como eu falo pra você, como o patrocínio é importante na vida de um atleta, até então eu não tinha patrocínio. Aí chegando lá eu fui, aí os hotéis estavam muito caros lá em São Roque, aí eu e minha amiga Bia, nós dormimos dentro do banheiro pra participar dessa prova. Bora correr então? Bora correr. Moradora de Birigui há sete anos, Vilminha ainda faz bicos como faxineira. Mas a principal fonte de renda vem das premiações que consegue por meio das competições. Quando eu cheguei aqui em Birigui, né, eu vim, eu e meu irmão, nós começamos a pagar aluguel, aí eu vinha sempre guardando os dinheiros de corrida, né, sempre guardei, que nem eu dou um valor muito grande, que é muito sofrido. Eu sempre gostei de administrar bem. Aí eu comecei a guardar, né, tipo, 200 ganhava, 300, aí fui guardando, até que eu comprei a casa. No primeiro, na primeira, assim, eu falei assim, ah, eu vou comprar uma moto. Aí não demorou nada, eu comprei. Aí depois eu falei assim, ah, então vou comprar um terreno agora. Aí eu já não comprei o terreno, passei pela casa. Como que eu vim só com uma roupa, só com uma mala? Não é uma roupa só que eu trouxe. Então, não, acho que eu dou um valor muito grande, que eu consegui essa casa. Eu tenho orgulho de mim mesma, pela verdade. É, pra Vilminha, corrida é coisa séria. Hoje, com 48 anos de idade, ela tem patrocinador e ainda faz jus a todo incentivo que recebe, demonstrando empenho nos treinos. Preguiça não é uma palavra compatível com o dicionário dela. Acordo, cinco horas, já acordei quatro e meia da manhã pra treinar. Aí eu vou treinar em estrada de pé, às vezes tá até escuro, só vejo o volto da estrada. É um dia um pouquinho mais tarde, outro dia, né, mais cedo. Depende das minhas necessidades, dos meus compromissos. Se você que tiver um pouco de resultado, um bom resultado, tem que ter disciplina. A gente não sai de casa, abre mão de festa. Às vezes é convidado pra aniversário, você também não vai. Se você gosta, você desce, porque você não pode domitar. Se você começar a domitar, você também não vai treinar, não. Gente, que coisa linda a história da Vilminha, né? A Vilminha é muito simples, uma pessoa maravilhosa. Você viu o que ela tem de premiação. Cada troféu daquele, ela tem uma história pra contar, né? Porque é uma corrida que ela fez. Tanto é que essa de São Roque é uma história até bonita, que ela disse, Olha, eu cheguei, o hotel era muito caro. Fazer o quê? Peguei uma amiga, a gente dormiu dentro do banheiro. E depois nós fomos lá pra correr, né? Pois dizem que, às vezes, o atleta de ponta, ele reclama com tanto... De repente, uma equipe que tem por trás dele. A Vilminha, não. Ela mesmo vai lá, faz tudo e supera todos esses obstáculos. Olha aí, gente, que superação. 48 anos de vida. 48 anos de vida, né? 48 anos de vida. Às vezes, você que tá aí começando a sua vida, adolescente, 15, 16, 17, 20 anos, sei lá. Olha, você fala, ah, não, correr e tal. Não, tá aí. Olha que exemplo lindo que a Vilminha nos deu com tantas e tantas premiações que ela recebeu ao longo de toda a sua carreira. E continua correndo até hoje e treinando muito bem. Vilminha, você é fantástico. Eu quero saber um pouquinho mais dela, mas já, já a gente vai saber no segundo bloco, ok? Agora, eu tenho o primeiro recadinho do programa pra você. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu esse compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como a Engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras e terceiros, até hoje, com forte investimentos, nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo, shopping centers, são mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos, inovando em cada empreendimento que realiza. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com mais Bem na Hora. De volta com Bem na Hora, 11 horas e 14 minutos, quase 11h15, quase 11h15. Estamos de volta aqui com o nosso programa e eu, como sou curioso, quero saber o que a Mira Felizola tem hoje no programa. Eu sei que é um tema importante aqui no SBT e você. E eu quero falar com a Mira agora. Tudo bem com você, Mira? Bom dia a todos que estão assistindo Bem na Hora. Bom dia, Carlos Hernandes. Tudo bem com vocês? Semana está começando e meio de 15 tem SBT e você. Vamos falar sobre uma doença séria, o Alzheimer, que afeta não só o doente, mas todos da família, inclusive os seus curadores. E eu espero por todo mundo a partir do meio de 15. Beijo! Legal, Mira. Meio de 15, gente. Um assento muito importante, muito importante. Então fique ligadinho aqui na nossa programação. E agora vamos falar de economia? Mas a economia que eu estou falando é economia de verdade. Sua compra do mês vai ficar muito mais barata. Chegou o aniversário Super Mufato. Tem até 5 milhões em descontos no Clube Fato em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Confere aí. Chegou o aniversário inédito Mufato. Nunca o mercado fez isso antes. É pura negociação. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas para você. Iogurte Frimeza 540 gramas Clube Fato 1,98. Café Laçanteia 500 gramas Clube Fato 3 ou mais 6,99. Arroz Rosalito 5,09,68. Sabão Brilhante leve 2 quilos, pague 1,800. Clube Fato 9,49. Fralda Pampers Comfort Sec Ultra Clube Fato 139,90. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. Então já sabe, né? Economia, variedade e qualidade você encontra no aniversário Super Mufato. Corra e aproveite. Tem até 5 milhões em descontos do Clube Fato em mais de mil ofertas para você. Super Mufato faz bem feito. Pois é, gente. Agora vamos continuar com a história da Vilminha. Essa mulher que só tem lições positivas para passar a todos nós. Nós aqui do Bem na Hora queremos fazer você aí nesta Segundona pensar um pouco mais na vida. E mostrar que independente da situação, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Nós vamos acompanhar uma corrida em que a Vilminha participou. E nós vamos mostrar agora essa reportagem para você. Superar sempre os obstáculos, isso é bem. E por isso que o Bem na Hora está mostrando. Vamos acompanhar juntos. Para quem é apaixonado por corrida, nem o friozinho da manhã é o obstáculo para levantar da cama e participar de uma competição. É só um detalhe o frio, né? Porque quem está acostumado a correr já levanta, já dá 10 minutinhos, já está preparado e esquece do frio. Vale a pena porque depois que está aqui, a gente fica emocionado e surge aquela adrenalina e dá vontade de correr cada vez mais. É bem bacana mesmo. Dois anos que eu estou correndo e é uma coisa assim, é inexplicável. Eu falo, o bichinho da corrida te picou, você não consegue parar mais. E olha só quem a gente encontrou por aqui se aquecendo para a prova. Vilminha, claro. Ela não perde uma competição. O desejo de se superar a cada dia fala sempre mais alto. Me prepara há muitos anos. Eu estou muito feliz em participar da primeira corrida Pérola Rânega aqui de Birigui. Todos até são apaixonados por corrida. A corrida realizada em Birigui tem um toque de solidariedade. Gosto, amo atividade física e a galera começou a encaixar e a pensar que isso aqui é um esporte, querendo ou não, barato e saudável. Cada um tem o seu tênis, tem o seu reloginho, o seu cronômetro e ele só precisa do chão e da pista e do ar e do oxigênio que Deus dá. Então ele vai para cima e é um recorde pessoal dele mesmo, para si próprio. A primeira mulher a cruzar a linha de chegada não poderia ser outra. Vilminha venceu mais uma vez. Resultado que muita gente já esperava. Afinal de contas, ela é inspiração por onde passa. É um incentivo total. Você conhecer ela, conhecer a história dela, participar junto, conhecer, conversar com ela. Super, né? Isso é uma inspiração total para a gente. São os exemplos a ser seguidos, né? Um dia, quem sabe, eu chego a um décimo do que ela faz. Então é exemplo para nós e para todo mundo. Acho muito bacana esse tipo de pessoa, né? Pela simplicidade, pela humildade dela. É uma menina guerreira. Ela treina sozinha, ela faz os treinos dela. Tive a oportunidade de conhecer a casa dela. É uma pessoa muito especial. E a família, que estava o tempo todo na torcida, sai mais uma vez orgulhosa do exemplo de dedicação que Vilminha continua demonstrando. É um orgulho para a gente, né? Batalhadora, honesta, humilde. Sempre assim, se dedicou ao esporte. Fico até emocionado de falar porque ela sabe do problema que ela passou, a dificuldade que ela passa. Os pais que são pobres, humildes. É um orgulho, é. É muito bonito. Me dá um beijo. Merece. Muito lindo, gente. Olha só. Isso aí, Valdir. Valdir é o irmão da Vilminha, né? Que também é atleta, gosta muito de correr. E a gente fica assim, olha que família bonita. Olha que coisa, que exemplo para a gente começar a semana. Para começar a semana pensando sempre na vida e naquilo que a gente pode superar. Então, parabéns. A Vilminha foi lá, ganhou mais uma vez. Mais um troféu aí para a sua galeria. Com tantos que ela tem, mais um. Muito bom, emocionante essa chegada. Parabéns a todos que participaram. Muito legal mesmo. Ah, e aí você vê, a gente está falando aqui. Isso é para incentivar as pessoas, para a gente começar bem na segunda e tal. E aí, olha só como foi. Nós temos, a gente tinha aqui uma representante do Bem na Hora nessa corrida. Sabe quem? A nossa produtora, gente. A Renata ficou toda emocionada e foi lá para correr. E tem imagens da Renata? Não sei se tem. E ela conseguiu, ela conseguiu, olha só. O segundo lugar na categoria 3034. E ela sempre fala aqui para todo mundo que para correr, basta começar e que o esporte é sempre um bom motivo de qualidade de vida, de tantas outras coisas boas. Renatinha, parabéns pelo segundo lugar. Ô, Ronan, aplausos para a Renata, Ronan. Vamos aplaudir. Olha só. Ela foi fantástica, fantástica, gente. Bom, estamos terminando o nosso programa. Estamos terminando o programa de hoje. Hoje está chegando meu amigo Marcelo Casagrande. Mas tem informações hoje, hein, Marcelo? É isso aqui, senhor. Nossa, que coisa. Vem aqui, querido, rapidinho. Você está sem microfone. Ah, você está sem microfone? Não tem problema. Só para me dar um abraço aqui, pertinho aqui. Tem coisa demais hoje, né? Muito pesado. Marido que matou a filha e a esposa. Ai, meu Deus do céu. O filho que matou a mãe. Meu Deus, que coisa. Fora o acidente cujo dia é Lóque lá em Prudente. Meu Deus do céu, gente. Olha só. Bom, nem dá para falar. Bom programa para você como apresentador. Mas sei que notícias tristes é que as pessoas vão acompanhar daqui a pouco. Exatamente. Começou com a notícia de superação sua. Pois é. E agora... E agora... Não é fácil. São informações. Vai lá, vai lá. Vai lá que você já está chegando. Aqui é assim, programa ao vivo. A gente já bate esse papo com esse menino maravilhoso que é o Marcelo. E eu vou deixar o pensamento do dia. E até diferente. Eu gostaria de te mostrar mais um daqueles vídeos que estão sempre bombando na internet. O vídeo é da história de um menino que quer achar Deus. E aí ele sai por aí. Ele quer saber como é que é Deus. Como é que é Deus para ele. E encontra uma mulher que também tinha a mesma vontade de saber como é que era Deus para ela. Vamos ver o VT. Roda. Agora, onde você está indo? Eu vou encontrar Deus. Ah, eu sei. Bem, dinner está às seis. Não se preocupe. Obrigado. Obrigado! Você é bem-vindo! Aqui você está! Obrigado! Eu amo fracolhas! Oh! Eu vou voltar! Eu tenho que ir! Então você encontrou ela? O que é uma mulher? Ela tem a mais willa que eu nunca conheço. Pois é, para a mulher, Deus apareceu dessa forma. Ela disse, olha, Deus é muito novo, mas muito novo, uma criança. E para ele, ficou todo surpreso, ele falou, Deus é uma mulher. Muito lindo, gente. O programa fica por aqui. E agora você vai acompanhar as notícias com SBT Interior, primeira edição, com Marcelo. E logo em seguida, chega a Miriam Filizola, hoje falando sobre o Alzheimer. Muito obrigado a todos. A gente se vê amanhã. Até lá. Bom dia, boa semana. Quanto tempo você tem?